Se você viu o primeiro vídeo da nossa série, já sabe quais as áreas que contemplam as ciências sociais. Já se perguntou como essas áreas são capazes de produzir conhecimento científico? Meu nome é Marcos Pagola, sou professor formado pela UERJ e hoje vou tentar te explicar um pouquinho de como funcionam as pesquisas nas ciências sociais. Para começarmos a discutir o tema da nossa aula, devemos lembrar o que torna um conhecimento científico. A diferença entre um conhecimento aparente, senso comum ou religioso de um conhecimento científico se dá através principalmente do método científico. Enquanto uma percepção aparente da natureza, também da sociedade que vivemos, acontece por meio da observação direta, por exemplo, a terra é plana, é só você olhar para o horizonte que você vê. Ou uma frase clássica, o brasileiro é um povo preguiçoso. Ou até por meio de uma explicação religiosa, por exemplo, o ser humano veio do Adão e da Eva. Pois é, para a ciência só se torna um fato, uma lei ou teoria se passar pelos critérios estabelecidos pelo método científico. De forma dedutiva. Primeiramente, escolhendo um objeto ou fenômeno para ser analisado. Elaborando assim um problema, formulando uma pergunta ou perguntas para serem respondidas pela pesquisa. Como por exemplo, por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? Entre diversas outras possibilidades de pergunta que contemplam o problema. Logo após, é possível a formulação de uma hipótese. Buscando responder as perguntas anteriores, elaborando possibilidades. Passando assim, para a fase de experimentação ou testagem, quando você leva essas possibilidades para pesquisa de campo. Depois de testado em campo, vem a análise do resultado. Observar se a hipótese estava correta, se sua pergunta foi bem feita. Ou seja, analisar os dados recolhidos em comparação da sua hipótese. E aí sim a conclusão, onde você estabelece a sua tese, a sua teoria e lei. Se tornando factível ou reconhecendo de alguma forma que a sua hipótese não faz sentido, não é real. Essa estrutura de pesquisa é atrelada a um longo processo investigativo. Ninguém descobre nada sem se utilizar de conhecimentos anteriores. Dessa forma, grupos especializados em determinados conhecimentos avaliam as produções científicas de cada área. Por exemplo, uma pesquisa de algum tema nas ciências sociais será avaliada por especialistas reconhecidos naquela área. Ou naquele tema. Outro fator científico é ser uma tese, teoria ou lei que seja inteligível. Ou seja, que todos os cientistas da área compreendam os métodos utilizados e o caminho percorrido para chegar à conclusão. Dessa forma, o conhecimento se torna geral, independente da língua, etnia ou cultura. Se torna um conhecimento geral ou específico da natureza que nos rodeia, no nosso caso, do social. Dito isso, para as ciências sociais são diversas as formas de pesquisa. Como vocês viram no vídeo passado, as diferentes áreas das ciências sociais, a antropologia, a sociologia e a ciência política, focam suas pesquisas em diferentes objetos, temas ou fenômenos sociais. Utilizando métodos para a investigação científica, diversos também. Em síntese, métodos de investigação social que se encaixam em dois formatos, o quantitativo e o qualitativo. Quando falamos do método quantitativo, é o método utilizado principalmente em grandes números de indivíduos. Com grande número de indivíduos. Em quantidade. Utiliza principalmente a estatística como instrumento de análise, compilando respostas de questionários feitos em largas escalas. São análises que envolvem censos demográficos, como feito pelo IBGE, pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, percepções, entre outros. Já no método qualitativo, são utilizadas técnicas de entrevistas, grupos focais, estudos de caso ou etnografias, que são pesquisas culturais, que no próximo encontro eu explico melhor para vocês. São diversas as formas de atuação que você pode utilizar os dois métodos, quanto o qualitativo, quanto o quantitativo. Inclusive utilizando os dois, dependendo da pesquisa que você for desempenhar na área de ciências sociais. Podem ser duas etapas, uma qualitativa e outra quantitativa. Ou seja, são diversas formas de abordagem. Portanto, galera, para uma análise social discutir assuntos como desigualdades, gênero, percepções, fenômenos políticos, entre outros, é necessário passar por uma série de etapas metodológicas para fazer real sentido. Essa é a diferença crucial da análise científica para uma opinião embasada no senso comum. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer um pouco mais sobre os temas abordados pelas ciências sociais, principalmente para o vestibular, inscreva-se no canal, ative o sino, sigam nossas redes sociais e aguarde os próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo é um grande resumo e vale sempre buscar mais conhecimento sobre os assuntos abordados. Beleza? Quem gostou, dá um like. Obrigado. 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 Obrigado.